E cadê o interior do estado? 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 Uma caminhada estadual, uma grande passeata já marcando história do 37º dia da passeata dos banhos sulenses de greve. Vamos levantar isso aí, levantar o cartaz, mostrar para a sociedade, para a população aqui em Porto Alegre, que queremos uma negociação e uma força decente.